Olá, crianças! Olá, família! Preparados para mais uma aula? Espero que estejam todos bem! A brincadeira vai ser Escravos de Jó. Escravos de Jó é uma brincadeira muito antiga, que é também uma cantiga de roda. Nós vamos usar uma música. Eu vou estar enviando essa música juntamente com o vídeo e vocês vão estar realizando essa utilidade como eu vou demonstrar agora. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão desenhar ou traçar, ou usar os quadrados do meu zoejo, quatro quadrados, dessa forma aqui. Depois que você fizer, você vai entrar dentro do quadrado, você vai colocar a música e vai começar. Eu vou estar cantando para vocês entenderem melhor bem devagar. Escravos de Jó, jogavam caixão. Quando falar tira, você sai do quadrado, põe, entra no quadrado, deixa ficar. Aí a música vai continuar. Guerreiros com guerreiros. Quando falar zigue-zigue-zá, você dentro do quadrado, você vai para frente, zigue-zigue-zá. Aí continua a música. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem se guisar Escravos de jovem, jogando cachangar Tira o fome, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem se guisar Guerreiros com guerreiros fazem se guisar Escravos de jovem, jogando cachangar Tira o fome, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem se guisar Guerreiros com guerreiros fazem se guisar